Quero uma companhia, hoje vai ter Se se sente sozinho Olhe pra TV, quer ser meu melhor amigo Eu posso ser, não precisa ter medo Vou brincar com você Seu sofrimento é minha felicidade Por isso que eu me divirto Enquanto tiver lágrima, sangue e dor Eu vou estar sempre sorrindo Carrego uma vontade estranha De matar pessoas, desejo homicida Charmes me rei nasci em Lakeshore O famoso serial killer Na loja de brinquedos eu fui atingido Enquanto fui já da polícia Vou transferir minha alma pra esse boneco Pra depois acabar com sua vida Ninguém vai acreditar Que o culpado é um bumé Enquanto tentam me achar Eu vou matando quem eu quero Trinta e sete que eu matei Gosto de espalhar o mal Em de amigos vamos ser Aquele dia do rico Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre mortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado, tinha me esquecido Você chora pra mim, eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Já tentaram me matar Até guardo minha cabeça Sinto muito, não vai dar Sou mais forte do que penso Quem tentou me parar Não sobrou nenhum Até pareço um brinquedo Até pareço um brinquedo Mas não sou como um Sou um assassino sanguinário Com um poder que é incomum Não tem como derrotar Um boneco de vulto Vou, hora do meu show E meu espetáculo vai trementar você Sou pequeno, mas vou Entrar na sua casa e depois matar você Ninguém vai acreditar Que o culpado é um brumado Enquanto tentam me achar Eu vou matando quem eu quero Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre mortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado, tinha me esquecido Você chora pra mim, eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo, assassino Eu tirei esperança De famílias e crianças Eu fiz um par que dor É mais que uma aliança Vou perseguir sua família Mata seu pai, sua mãe E você criança Eu voltei do passado, tinha me esquecido Você chora pra mim, eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo, assassino Eu voltei do passado, tinha me esquecido Você chora pra mim, eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo, assassino Quero uma companhia Hoje vai ter Se se sente escuro, vai ganhar um presentinho Sozinho Sozinho Olhe pra TV Quer ser meu melhor amigo Eu posso ser Eu posso ser Não precisa ter medo Vou brincar com você Seu sofrimento Seu sofrimento é minha felicidade Por isso que eu me divirto Enquanto tiver lágrima, sangue e dor Eu vou estar sempre sorrindo Carrego uma vontade estranha De matar pessoas, desejo homicida Charmes me reinas em Lake Shore O famoso serial killer Na loja de brinquedos Eu fui atingido Enquanto fui já da polícia Vou transferir minha alma pra esse boneco Pra depois acabar com sua vida Ninguém vai acreditar Que o culpado é um bumal Enquanto tentam me achar Eu vou matando quem eu quero Trinta e sete que eu matei Gosto de espalhar o mal Entre amigos vamos ser Aquele diabo e rico Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre mortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Já tentaram me matar Até guardo minha cabeça Sinto muito não vai dar Sou mais forte do que penso Quem tentou me parar Não sobrou nenhum Até pareço um brinquedo Mas não sou como um Sou um assassino Sanguinário Com um poder que é incomum Não tem como Derrotar Um boneco de vodô Vou, hora do meu show E meu espetáculo vai tormentar você Sou pequeno mas vou Entrar na sua casa e depois matar você Ninguém vai acreditar Que o culpado é um bumal Enquanto tentam me achar Eu vou matando quem eu quero Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre mortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Eu tirei esperanças De famílias e crianças Eu fiz um par que dor É mais que uma aliança Vou perseguir sua família Mata seu pai, sua mãe E você criança Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Quero uma companhia Hoje vai ter Se se sentir sozinho Se sentir sozinho Olhe pra TV Quer ser meu melhor amigo Eu posso ser Não precisa ter medo Vou brincar com você Seu sofrimento é minha felicidade Por isso que eu me divirto Enquanto tiver lágrima, sangue e dor Eu vou estar sempre sorrindo Carrego uma vontade estranha De matar pessoas Desejo homicida Charlize Lire nasce em Lake Shore O famoso serial killer Na loja de brinquedos Eu fui atingido Enquanto fui já da polícia Vou transferir minha alma pra esse boneco Pra depois acabar com sua vida Ninguém vai acreditar Que o culpado é um bumé Enquanto tentam me achar Eu vou matando quem eu quero Trinta e sete que eu matei Gosto de espalhar o mal Entre amigos vamos ser Aquele diabo e ritual Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre mortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presente Brinquedo assassino Já tentaram me matar Até guardo minha cabeça Sinto muito, não vai dar Sou mais forte do que penso Quem tentou me parar Não sobrou nenhum Até pareço um brinquedo Mas não sou como um Sou um assassino Sanguinário Com um poder Que é incomum Não tem como Derrotar Um boneco De vulto Vou, hora do meu show E meu espetáculo Vai tormentar você Sou pequeno Mas vou Entrar na sua casa E depois matar você Ninguém vai acreditar Que o culpado é um bumé Enquanto tentam me achar Eu vou matando quem eu quero Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre mortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presente Brinquedo assassino Eu tirei esperanças De famílias e crianças Eu fiz um par que dor É mais que uma aliança Vou perseguir sua família Mata seu pai, sua mãe E vou ser criança Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presente Brinquedo assassino Tentar Sete minutos Seguindo escasso meus beats Não de hits Não de hits Quero uma companhia Hoje vai ter Se se sentir sozinho Olhe pra TV Quer ser meu melhor amigo Eu posso ser Não precisa ter medo Vou brincar com você Seu sofrimento é minha felicidade Por isso que eu me divirto Enquanto tiver lágrima, sangue e dor Eu vou estar sempre sorrindo Carrego uma vontade estranha De matar pessoas, desejo homicida Charmes Leray nasci em Lake Shore O famoso serial killer Na loja de brinquedos Eu fui atingido Enquanto fui já da polícia Vou transferir minha alma pra esse boneco Pra depois acabar com sua vida Ninguém vai acreditar Que o culpado é um bumé Enquanto tentam me achar Eu vou matando quem eu quero Trinta e sete que eu matei Gosto de espalhar o mal Entre amigos vamos ser Raquel, Thiago e Rico Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre mortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Já tentaram me matar Até guardo minha cabeça Sinto muito Não vai dar Sou mais forte do que penso Quem tentou me parar Não sobrou nenhum Até pareço um brinquedo Mas não sou como um Sou um assassino Sanguinário Com um poder que é incomum Não tem como Derrotar Um boneco de vulto Vou hora do meu show E meu espetáculo vai trementar você Sou pequeno Mas vou entrar na sua casa E depois matar você Ninguém vai acreditar Que o culpado é um brumado Enquanto tentam me achar Eu vou matando quem eu quero Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre mortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Eu tirei esperanças De famílias e crianças Eu fiz um par que dor É mais que uma aliança Vou perseguir sua família Mata seu pai, sua mãe E vou ser criança Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Sete minutos Seguindo escasso meus beats Não de hits Quero uma companhia Hoje vai ter Se se sente sozinho Olhe pra TV Quer ser Quer ser meu melhor amigo Eu posso ser Não precisa ter medo Vou brincar com você Seu sofrimento é minha felicidade Por isso que eu me divirto Enquanto tiver lágrima, sangue e dor Eu vou estar sempre sorrindo Carrego uma vontade estranha De matar pessoas Desejo homicida Charlize Leray nasce em Lake Shore O famoso serial killer Na loja de brinquedos Eu fui atingido Enquanto fui já da polícia Vou transferir minha alma pra esse boneco Pra depois acabar com sua vida Ninguém vai acreditar Que o culpado é o mundo mal Enquanto tentam me achar Eu vou matando quem eu quero Trinta e sete que eu matei Gosto de espalhar o mal Entre amigos vamos ser Raquel Diado e Ritual Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre mortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Já tentaram me matar Até guardo minha cabeça Sinto muito Não vai dar Sou mais forte do que penso Quem tentou me parar Não sobrou nenhum Até pareço um brinquedo Mas não sou como um Sou um assassino sanguinário Com um poder que é incomum Não tem como derrotar Um boneco de voodô Vou, hora do meu show E meu espetáculo vai treventar você Sou o pequeno Mas vou entrar na sua casa E depois matar você Ninguém vai acreditar Que o culpado é o mundo mal Enquanto tentam me achar Eu vou matando quem eu quero Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre mortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Eu tirei esperanças De famílias e crianças Eu fiz um par que dor É mais que uma aliança Vou perseguir sua família Mata seu pai, sua mãe E você criança Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Quero uma companhia Hoje vai ter Se se sente solto Sozinho Olhe pra TV Quer ser meu melhor amigo Eu posso ser Não precisa ter medo Vou brincar com você Seu sofrimento é minha felicidade Por isso que eu me divirto Enquanto tiver lágrima, sangue e dor Eu vou estar sempre sorrindo Carrego uma vontade estranha De matar pessoas Desejo homicida Charlize Lee Ray nasci em Lakeshore O famoso serial killer Na loja de brinquedos Eu fui atingido Enquanto fui já da polícia Vou transferir minha alma pra esse boneco Pra depois acabar com sua vida Ninguém vai acreditar Que o culpado é um bumé Enquanto tentam me achar Eu vou matando quem eu quero Trinta e sete que eu matei Gosto de espalhar o mal Entre amigos vamos ser Raquel, Thiago e Rico Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre mortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Já tentaram me matar Até guardo minha cabeça Sinto muito Não vai dar Sou mais forte do que penso Quem tentou me parar Não sobrou nenhum Até pareço um brinquedo Mas não sou como um Sou um assassino sanguinário Com um poder que é incomum Não tem como derrotar Um boneco de voto Vou, hora do meu show E meu espetáculo vai tormentar você Sou pequeno Mas vou entrar na sua casa E depois matar você Ninguém vai acreditar Que o culpado é um bumé Enquanto tentam me achar Eu vou matando quem eu quero Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre mortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Eu tirei esperanças De famílias e crianças Eu fiz um pacto É mais que uma aliança Vou perseguir sua família Mata seu pai, sua mãe E vou ser criança Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Sete minutos Sigue no escasso meus beats Mel de hits Sigue no escasso meus beats Mel de hits Hoje vai ter, se se sente sozinho Olhe pra TV, quer ser meu melhor amigo Eu posso ser, não precisa ter medo Vou brincar com você Seu sofrimento é minha felicidade Por isso que eu me divirto Enquanto tiver lágrima, sangue e dor Eu vou estar sempre sorrindo Carrego uma vontade estranha de matar pessoas Desejo homicida Charlize me reina-se em Lakeshore O famoso serial killer Na loja de brinquedos eu fui atingido Enquanto fui já da polícia Vou transferir minha alma pra esse boneco Pra depois acabar com sua vida Ninguém vai acreditar Que o culpado é um bumé Enquanto tentam me achar Eu vou matando quem eu quero Trinta e sete que eu macei Gosto de espalhar o mal Em de amigos vamos ser Aca é o Thiago Rico Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre mortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho O Chuck Brinquedo assassino Já tentaram me matar Até guardo minha cabeça Sinto muito Não vai dar Sou mais forte do que penso Quem tentou me parar Não sobrou nenhum Até pareço um brinquedo Mas não sou como um Sou um assassino Sanguinário Com um poder que é incomum Não tem como derrotar Um boneco de vulto Vou hora do meu show E meu espetáculo vai reinventar você Sou um pequeno Mas vou entrar na sua casa e depois matar você Ninguém vai acreditar Que o culpado é um brumado Enquanto tentam me achar Eu vou matando quem eu quero Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre mortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho O Chuck Brinquedo assassino Eu tirei esperança De famílias e crianças Eu fiz um par que dou É mais que uma aliança Vou perseguir sua família Mata seu pai, sua mãe E você criança Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho O Chuck Brinquedo assassino Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho O Chuck Brinquedo assassino Quero uma companhia Hoje vai ter Se se sente sozinho Olhe pra TV Quer ser meu melhor amigo Eu posso ser Não precisa ter medo Vou brincar com você Seu sofrimento é minha felicidade Por isso que eu me divirto Enquanto tiver lágrima, sangue e dor Eu vou estar sempre sorrindo Carrego uma vontade estranha De matar pessoas Desejo homicida Charmes me rei nasci em Lake Shore O famoso serial killer Na loja de brinquedos Eu fui atingido Enquanto fui já da polícia Vou transferir minha alma pra esse boneco Pra depois acabar com sua vida Ninguém vai acreditar Que o culpado é o mundo mau Enquanto tentam me achar Eu vou matando quem eu quero 37 que eu matei Gosto de espalhar o mal Em de amigos Vamos ser Até o dia do rico Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre mortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presente O Chuck Brinquedo assassino Já tentaram me matar Até guardo minha cabeça Sinto muito Não vai dar Sou mais forte do que penso Quem tentou me parar Não sobrou nenhum Até pareço um brinquedo Mas não sou como um Sou um assassino Sanguinário Com um poder Que é incomum Não tem como Derrotar Um boneco de Vodô Vou, hora do meu show E meu espetáculo vai trementar você Sou pequeno Mas vou entrar na sua casa E depois matar você Ninguém vai acreditar Que o culpado é o mundo mau Enquanto tentam me achar Eu vou matando quem eu quero Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre mortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presente O Chuck Brinquedo assassino Eu tirei esperanças De famílias e crianças Eu fiz um par que dou É mais que uma aliança Vou perseguir sua família Mata seu pai sua mãe E você criança Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presente O Chuck Brinquedo assassino Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presente O Chuck Brinquedo assassino Se não dá Se não dá Sete minutos Seguindo escasso meus beats Nard hits Quero uma companhia, hoje vai ter Se se sente sozinho, olhe pra TV Quer ser meu melhor amigo, eu posso ser Não precisa ter medo, vou brincar com você Seu sofrimento é minha felicidade, por isso que eu me divirto Enquanto tiver lágrima, sangue e dor, eu vou estar sempre sorrindo Carrego uma vontade estranha de matar pessoas, desejo homicida Charlize Luray nasce em Lakeshore, o famoso serial killer Na loja de brinquedos eu fui atingido, enquanto fui já da polícia Vou transferir minha alma pra esse boneco, pra depois acabar com sua vida Ninguém vai acreditar, que o culpado é um bumé Enquanto tentam me achar, eu vou matando quem eu quero Trinta e sete que eu matei, gosto de espalhar o mal Entre amigos vamos ser, até o dia do rico Uma facada letal, e uma vítima de novo Um ciclo sempre mortal, só que eu nunca morro Eu voltei do passado, tinha me esquecido Você chora pra mim, eu acho divertido No seu aniversário, vai ganhar um presente Brinquedo assassino Já tentaram me matar, até guardo minha cabeça Sinto muito, não vai dar, sou mais forte do que penso Quem tentou me parar, não sobrou nenhum Até pareço um brinquedo, mas não sou como um Sou um assassino, sanguinário, com um poder que é incomum Não tem como derrotar um boneco de vulto Vou, hora do meu show, e meu espetáculo vai treventar você Sou o pequeno, mas vou, entrar na sua casa e depois matar você Ninguém vai acreditar, que o culpado é um bruma Enquanto tentam me achar, eu vou matando quem eu quero Uma facada letal, e uma vítima de novo Um ciclo sempre mortal, só que eu nunca morro Eu voltei do passado, tinha me esquecido Você chora pra mim, eu acho divertido No seu aniversário, vai ganhar um presente Brinquedo assassino Eu tirei esperança De famílias e crianças Eu fiz um par que dor É mais que uma aliança Vou perseguir sua família, matar seu pai, sua mãe E você criança Eu voltei do passado, tinha me esquecido Você chora pra mim, eu acho divertido No seu aniversário, vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Eu voltei do passado, tinha me esquecido Você chora pra mim, eu acho divertido No seu aniversário, vai ganhar um presente Brinquedo assassino Quero uma companhia, hoje vai ter Quero uma companhia, hoje vai ter Se se sente sozinho Olhe pra TV Quer ser meu melhor amigo Eu posso ser Não precisa ter medo Vou brincar com você Seu sofrimento é minha felicidade Por isso que eu me divirto Enquanto tiver lágrima, sangue e dor Eu vou estar sempre sorrindo Carrego uma vontade estranha de matar pessoas Desejo homicida Charlize Liray nasce em Lakeshore O famoso serial killer Na loja de brinquedos Eu fui atingido Enquanto fui já da polícia Vou transferir minha alma pra esse boneco Pra depois acabar com sua vida Ninguém vai acreditar Que o culpado é um bumé Enquanto tentam me achar Eu vou matando quem eu quero Trinta e sete que eu macei Gosto de espalhar o mal Entre amigos vamos ser Aquel que há do rico Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre mortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presente Brinquedo assassino Já tentaram me matar Até guardo minha cabeça Sinto muito, não vai dar Sou mais forte do que penso Quem tentou me parar Não sobrou nenhum Até pareço um brinquedo Mas não sou como um Sou um assassino Sanguinário Com um poder Que é incomum Não tem como Derrotar Um boneco De volta Vou Hora do meu show E meu espetáculo Vai tormentar você Sou pequeno Mas vou Entrar na sua casa E depois matar você Ninguém vai acreditar Que o culpado é um brumado Enquanto tentam me achar Eu vou matando quem eu quero Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre mortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presente Brinquedo assassino Eu tirei esperança De famílias e crianças Eu fiz um par Que dor É mais que uma aliança Vou perseguir sua família Mata seu pai, sua mãe E você criança Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presente Brinquedo assassino Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presente Brinquedo assassino Sete minutos Seguindo escasso meus beats Nerd hits Quero uma companhia Hoje vai ter Se se sente sozinho Olhe pra TV Quer ser meu melhor amigo Eu posso ser Não precisa ter medo Vou brincar com você Seu sofrimento Seu sofrimento é minha felicidade Por isso que eu me divirto Enquanto tiver lágrima, sangue e dor Eu vou estar sempre sorrindo Carrego uma vontade estranha De matar pessoas Desejo homicida Charmes me rei nasci em Lake Shore O famoso serial killer Na loja de brinquedos Eu fui atingido Enquanto fui já da polícia Vou transferir minha alma pra esse boneco Pra depois acabar com sua vida Ninguém vai acreditar Que o culpado é um bumé Enquanto tentam me achar Eu vou matando quem eu quero Trinta e sete que eu matei Gosto de espalhar o mal Entre amigos vamos ser Aquel que há do rico Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre mortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Já tentaram me matar Até guardo minha cabeça Sinto muito Não vai dar Sou mais forte Do que penso Quem tentou Me parar Não sobrou Nenhum Até pareço Um brinquedo Mas não sou Como um Sou um assassino Sanguinário Com um poder Que é incomum Não tem como Derrotar Um boneco De volta Vou Hora do meu show E meu espetáculo Vai treventar você Sou Sou pequeno Mas vou Entrar na sua casa E depois matar você Ninguém vai acreditar Que o culpado é um brumado Enquanto tentam me achar Eu vou matando quem eu quero Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre mortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinco do assassino Eu tirei esperança De famílias e crianças Eu fiz um par Que dor É mais que uma aliança Vou perseguir sua família Mata seu pai, sua mãe E você criança Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinco do assassino Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinco do assassino Sete minutos Seguindo escasso meus beats Nerd hits Quero uma companhia Hoje vai ter Se se sente sozinho Olhe pra TV Quer ser meu melhor amigo Eu posso ser Não precisa ter medo Vou brincar com você Seu sofrimento é minha felicidade Por isso que eu me divirto Enquanto tiver lágrima, sangue e dor Eu vou estar sempre sorrindo Carrego uma vontade estranha De matar pessoas Desejo homicida Charlles Liray nasce em Lakeshore O famoso serial killer Na loja de brinquedos Eu fui atingido Enquanto fui já da polícia Vou transferir minha alma pra esse boneco Pra depois acabar com sua vida Ninguém vai acreditar Que o culpado é um bumé Enquanto tentam me achar Eu vou matando quem eu quero Trinta e sete que eu matei Gosto de espalhar o mal Entre amigos vamos ser Aquel dia do rico Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre mortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Já tentaram me matar Até guardo minha cabeça Sinto muito Não vai dar Sou mais forte Do que penso Quem tentou me parar Não sobrou nenhum Até pareço Um brinquedo Mas não sou Como um Sou um assassino Sanguinário Com um poder Que é incomum Não tem como Derrotar Um boneco De volta Vou Hora do meu show E meu espetáculo Vai treventar você Sou Pequeno Mas vou Entrar na sua casa E depois matar você Ninguém vai acreditar Que o culpado É um brumado Enquanto tentam me achar Eu vou matando Quem eu quero Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre imortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Eu tirei esperança De famílias e crianças Eu fiz um par Que dor É mais que uma aliança Vou perseguir sua família Mata seu pai, sua mãe E você criança Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Sete minutos Siga meus cacos Meus beats Nerd hits Quero uma companhia Hoje vai ter Se se sente sozinho Olhe pra TV Quer ser meu melhor amigo Eu posso ser Não precisa ter medo Vou brincar com você Seu sofrimento É minha felicidade Por isso que eu me divirto Enquanto tiver lágrima Sangue e dor Eu vou estar sempre sorrindo Carrego uma vontade estranha De matar pessoas Desejo homicida Charmes me reinas em Lake Shore O famoso serial killer Na loja de brinquedos Eu fui atingido Enquanto fui já da polícia Vou transferir minha alma pra esse boneco Pra depois acabar com sua vida Ninguém vai acreditar Que o culpado é um bumé Enquanto tentam me achar Eu vou matando quem eu quero Trinta e sete que eu matei Gosto de espalhar o mal Entre amigos vamos ser Aquele diabo e rico Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre imortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Já tentaram me matar Até guardo minha cabeça Sinto muito Não vai dar Sou mais forte Do que penso Quem tentou Me parar Não sobrou Nenhum Até pareço Um brinquedo Mas não sou Como um Sou um assassino Sanguinário Com um poder Que é incomum Não tem como Derrotar Um boneco De volta Vou Hora do meu show E meu espetáculo Vai treventar você Sou Pequeno Mas vou Entrar na sua casa E depois matar você Ninguém vai acreditar Que o culpado É um brumado Enquanto tentam me achar Eu vou matando Quem eu quero Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo Sempre imortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brilho do assassino Eu tirei esperança De famílias e crianças Eu fiz um pacto É mais que uma aliança Vou perseguir sua família Matar seu pai, sua mãe E vou ser criança Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brilho do assassino Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brilho do assassino Sete minutos Siga no escasso Meus beats Nel de hits Quero uma companhia Hoje vai ter Se se sente sozinho Olhe pra TV Quer ser meu melhor amigo Eu posso ser Não precisa ter medo Vou brincar com você Seu sofrimento é minha felicidade Por isso que eu me divirto Enquanto tiver lágrima, sangue e dor Eu vou estar sempre sorrindo Carrego uma vontade estranha De matar pessoas Desejo homicida Charlles Liray nasce em Lakeshore O famoso serial killer Na loja de brinquedos Eu fui atingido Enquanto fui já da polícia Vou transferir minha alma pra esse boneco Pra depois acabar com sua vida Ninguém vai acreditar Que o culpado é um bumé Enquanto tentam me achar Eu vou matando quem eu quero Trinta e sete que eu matei Gosto de espalhar o mal Entre amigos vamos ser Aquele dia do rico Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre mortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho O Chuck Brinquedo assassino Já tentaram me matar Até guardo minha cabeça Sinto muito Não vai dar Sou mais forte Do que penso Quem tentou me parar Não sobrou nenhum Até pareço Um brinquedo Mas não sou Como um Sou um assassino Sanguinário Com um poder Que é incomum Não tem como Derrotar Um boneco De volta Vou Hora do meu show E meu espetáculo Vai treventar você Sou Pequeno Mas vou Entrar na sua casa E depois matar você Ninguém vai acreditar Que o culpado É um brumado Enquanto Tentam me achar Eu vou matando Quem eu quero Uma facada letal E uma vítima De novo Um ciclo Sempre mortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho O Chuck Brinquedo assassino Eu tirei esperanças De famílias De famílias E crianças Eu fiz um par Que dor É mais que uma Aliança Vou perseguir sua família Matar seu pai Sua mãe E você Criança Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho O Chuck Brinquedo assassino Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho O Chuck Brinquedo assassino Sete minutos Seguindo escasso Meus beats Nerd hits Quero uma companhia Hoje vai ter Se se sente sozinho Olhe pra TV Quer ser meu melhor amigo Eu posso ser Não precisa ter medo Vou brincar com você Seu sofrimento É minha felicidade Por isso que eu me divirto Enquanto tiver lágrima Sangue e dor Eu vou estar sempre sorrindo Carrego uma vontade estranha De matar pessoas Desejo homicida Charles LeRae Nasci em Lakeshore O famoso serial killer Na loja de brinquedos Eu fui atingido Enquanto fui já da polícia Vou transferir minha alma Pra esse boneco Pra depois acabar com sua vida Ninguém vai acreditar Que o culpado é um bumé Enquanto tentam me achar Eu vou matando quem eu quero Trinta e sete que eu matei Gosto de espalhar o mal Entre amigos vamos ser Até o dia do rico Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre mortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presente Brinquedo assassino Brinquedo assassino Já tentaram me matar Até guardo minha cabeça Sinto muito, não vai dar Sou mais forte do que penso Quem tentou me parar Não sobrou nenhum Até pareço um brinquedo Mas não sou como um Sou um assassino Sanguinário Com um poder Que é incomum Não tem como Derrotar Um boneco De volta Vou Hora do meu show E meu espetáculo Vai trementar você Sou o pequeno Mas vou Entrar na sua casa E depois matar você Ninguém vai acreditar Que o culpado é um brumado Enquanto tentam me achar Eu vou matando quem eu quero Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre imortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presente Brinquedo assassino Eu tirei esperança De famílias e crianças Eu fiz um par Que dor É mais que um mar Aliança Vou perseguir sua família Mata seu pai, sua mãe E vou ser criança Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presente Brinquedo assassino Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presente Brinquedo assassino Tenta Sete minutos Siga no escasso Meus beats Nel de hits Quero uma companhia Hoje vai ter Se se sente sozinho Olhe pra TV Quer ser meu melhor amigo Eu posso ser Não precisa ter medo Vou brincar com você Seu sofrimento é minha felicidade Por isso que eu me divirto Enquanto tiver lágrima, sangue e dor Eu vou estar sempre sorrindo Carrego uma vontade estranha De matar pessoas Desejo homicida Charmes, me rei, nasci em Lakeshore O famoso serial killer Na loja de brinquedos Eu fui atingido Enquanto fui já da polícia Vou transferir minha alma pra esse boneco Pra depois acabar com sua vida Ninguém vai acreditar Que o culpado é um boneco Enquanto tentam me achar Eu vou matando quem eu quero Trinta e sete que eu matei Gosto de espalhar o mal Entre amigos vamos ser Até o dia do rico Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre mortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Já tentaram me matar Até guardo minha cabeça Sinto muito Não vai dar Sou mais forte do que penso Quem tentou me parar Não sobrou nenhum Até pareço um brinquedo Mas não sou como um Sou um assassino sanguinário Com um poder que é incomum Não tem como derrotar Um boneco de volta Vou, hora do meu show E meu espetáculo vai tormentar você Sou pequeno Mas vou entrar na sua casa E depois matar você Ninguém vai acreditar Que o culpado é um brumado Enquanto tentam me achar Eu vou matando quem eu quero Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre imortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Eu tirei esperança De famílias e crianças Eu fiz um par Que dor É mais que uma aliança Vou perseguir sua família Mata seu pai, sua mãe E você criança Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Sete minutos Siga no escasso meus beats Nerd hits Quero uma companhia Hoje vai ter Se se sente sozinho Olhe pra TV Quer ser meu melhor amigo Eu posso ser Não precisa ter medo Vou brincar com você Seu sofrimento é minha felicidade Por isso que eu me divirto Enquanto tiver lágrima, sangue e dor Eu vou estar sempre sorrindo Carrego uma vontade estranha De matar pessoas Desejo homicida Charlles Liray nasce em Lakeshore O famoso serial killer Na loja de brinquedos Eu fui atingido Enquanto fui já da polícia Vou transferir minha alma pra esse boneco Pra depois acabar com sua vida Ninguém vai acreditar Que o culpado é um bumé Enquanto tentam me achar Eu vou matando quem eu quero Trinta e sete que eu matei Gosto de espalhar o mal E de amigos vamos ser Aquele dia do rico Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre mortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presente Brinquedo assassino Já tentaram me matar Até guardo minha cabeça Sinto muito, não vai dar Sou mais forte do que penso Quem tentou me parar Não sobrou nenhum Até pareço um brinquedo Mas não sou como um Sou um assassino sanguinário Com um poder que é incomum Não tem como derrotar Um boneco de vulto Vou, hora do meu show E meu espetáculo vai treventar você Sou pequeno, mas vou Entrar na sua casa e depois matar você Ninguém vai acreditar Que o culpado é um bumé Enquanto tentam me achar Eu vou matando quem eu quero Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre mortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presente Brinquedo assassino Eu tirei esperança De famílias De famílias e crianças Eu fiz um pacto É mais que uma aliança Vou perseguir sua família Mata seu pai, sua mãe E você criança Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Sete minutos Siga no escasso Meus beats Nerd hits